Eu vou cantar uma música, eu vou cantar uma música que ela não existe, não existe o composto dessa música, ninguém, 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 ninguém é dono dessa música, só eu, porque ela nasceu agora em mim. Eu vou cantar só um trechinho, tá? E depois que eu cantar um trechinho, eu vou parar e só vou terminar ela, quando terminar de cantar ela, quando você se inscrever no meu canal. Compositor Sebastião Ferreira Oficial. Vai lá, montar letrinha vermelhinha, você clica ali, dá um likezinho à esquerda, um sininho e volta aqui, dá um alôzinho e beleza. Tá? Então vamos lá. O nome da música é Eu Tinha Tudo, né? Certo? O nome da música é Eu Tinha Tudo. Eu Tinha Tudo para ser doutor, só um fruto que eu não sou, se eu fosse eu era. Eu Tinha Tudo para ser doutor, só um fruto que eu não sou, se eu fosse eu era. Eu Tinha Tudo para ser doutor, só um fruto que eu não sou, se eu fosse eu era. É, é isso daí. Até o próximo vídeo, viu? Tchau. Tchau.